Seja bem-vindo à maior escola de atores para TV, novela e cinema do Brasil. E não importa sua cidade, região ou até país, estamos conhecido à distância. Curso reconhecido pelo Sindicato dos Artistas do Rio Grande do Norte. Aqui você vai aprender técnicas de apresentador de TV, comercial de TV, YouTube, novela e até cinema. Então, o que você está esperando? Revele o artista que há dentro de você. E para participar é muito fácil. Acesse o menu, vai até a inscrição EAD e saiba como é que funciona o universo do ensino à distância. Faça parte dessa turma e entre em cena você também.